Oi meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal Liza Leve e Solta nesse mês das crianças. É claro que eu tinha que trazer uma criança, uma criança cheia de talento e maravilhosa e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bem-vinda Bianca Frazão! Obrigada! Vem cá, dá um beijo. Dá um beijo na tia, né gente? Olha que lindo! Olha, a gente ganhou o milkshake aqui. Vamos tomar? Vamos tomar, vamos tomar. Que delícia! Gente, meu Deus, quando eu vi o milkshake, agora eu fiquei misericórdia de milkshake. Já deu mais ânimo, né? Deu mais um ânimo pra poder a gente bater papo, né? A gente não sabe se a gente conversa ou se a gente toma milkshake. Então vamos tomar milkshake. Que delícia, gente! Esse milkshake é do Frida Bistrô. Gostou daqui? Gostei, é que é muito lindo! Maravilhoso! As crianças adoram quando vêm aqui, porque tem os ursos lindos. Tem uma sala só da turma ali, ó, das princesas. É muito legal aqui, gente, do Frida. Então você, criançada que tá assistindo, venham aqui se divertir nesse lugar tão gostoso que fica no Tatuapé em São Paulo. Bianca, você é cantora. Você também é atriz? Então, assim, às vezes eu participo de alguma novela, de algumas... Teatro. Teatro. E também eu já participei de um filme. Já participou de filme? Já, só foi muita participação assim que eu era uma cantora famosa. E foi legal? Foi legal! Mas, meu Deus, foi cantatinho! Por quê? Porque quando a gente chegou lá, tava tudo muito boa. E lá, nossa senhora, no lugar, a gente tinha piscina. Eu falei, mãe, posso tomar banho de piscina? Aí também falou, não pode, né, que você tem que se arrumar, tal. Seu cabelo não vai secar. Aí o que aconteceu? Quando a gente chegou lá... Quando a gente foi gravar, o povo falou, vamos pular na piscina? Aí eu falei, bora! Aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, posso pular na piscina? Ela falou, não, que tava frio e sei lá o quê. Tava frio, mas eu queria pular. Mas queria pular, mas foi legal participar do filme. Foi. Você fez também participações no Raul Gil. É. Você, como, cantando lá no Raul Gil. Foi legal? Foi, porque assim, era a minha primeira vez, quando eu fui na primeira vez. Meu Deus do céu, fiquei meio... E aí, meu sonoro, fiquei, ai meu Deus, será que vai começar? Quando vai começar? Aí eu ficava lá no sol, lá esperando, então... E o Raul Gil, é tudo aquilo mesmo que a gente vê na televisão de legal? É, ele é legal, meu Deus do céu. Quando eu fui tirar foto, ele começou a brincar comigo, começou a contar um monte de piada, foi legal. Foi legal? Foi. E você, como cantora, se você é uma artista, né, gente? Ela é uma artista. Então, se você, quando você crescer assim, você crescer em uma cantora famosa como quem? Olha, eu queria ser que nem a Anitta, assim, né? Sua inspiração é Anitta? Você se inspira em Anitta? Aham. É. Eu comecei a ver ela, aí então eu falei, nossa, ela canta bem, né? Que a primeira música que eu ouvi foi aquela lá. É, veio na Amoridade com vontade. Eu achei lindo, aí comecei a ver, mas música, tal. Escutar. É. Mas você sabe, tem que estudar, né? A Anitta estuda muito. A Anitta estuda línguas, ela sabe falar inglês, né? Fala muito bem. Tem que estudar. Na escola você é boa? Eu sou boa, mas tem algumas dificuldades que às vezes eu tenho que reforçar um pouquinho. Que dificuldades são essas? Matemática. Ah, eu também posso nem falar, eu também sou péssima em matemática, olha. Por isso que eu fui pra área de humanas. Porque essa coisa de matemática, eu não sei nada. Não gosto, mas aí você, pelo menos, se esforça. Eu tento. Às vezes eu consigo fazer as cotas, às vezes consigo resolver o problema. Às vezes não, porque eu tenho dificuldade. E aí eu peço ajuda a professora, ela me ajuda. Você tira nota baixa? Não, nunca tira nota baixa aqui. Se tirar também, né? A mamãe pra vai em cima, né? Minha mãe não gosta muito das notas, mas agora é meu pai. Meu Deus do céu, falou do pai agora. E aí, seu pai? Ele não gosta muito que eu... Ele fala pra mim toda vez que eu chego em casa, estudar um pouquinho e tal. Mas é assim, meu pai fala pra mim estudar, reforçar tudo que eu estudo na escola. E ele fica bravo? Ele não fica bravo, mas ele fica um pouco decepcionar quando eu tiro nota a mão. Ah, não dá pra decepcionar o pai, né? É amor. Ah, eu tento me esforçar, mas às vezes eu não tiro por querer. Foi sem querer. Eu não quero tirar. Não quero tirar nota a mão. É tipo sem querer querendo, né? É, nunca quis tirar nota a mão. É porque você tem cara de bagunceira. Você tem cara de bagunceira. Na escola, você deve ser a turma do fundão. A pior que eu sou. Eu sou do fundão, porque assim, antes eu era da frente. Eu também era. Antes eu era da frente. Ah, então eu falei, professora, posso trocar de lugar? Ah, então ela falou, pode. Ah, então eu falei, posso sentar ali? Porque minhas amigas estavam ali, né? Aí eu e tal. Ah, então eu pensei, assim, ah, vai ser legal e tal. Mas no fundão não é muito legal, não. No fundão, no fundão todo mundo bagunça, tem que sentar na frente, lá, estudar direitinho. Mas você gosta do fundão, eu tô vendo que você gosta do fundão. Não é? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Agora, fala uma coisa. Na escola, assim, tem sempre aqueles professores legais e outros não. É. Todos são legais? Sim, tem o meu tio de, meu professor de educação física. É. E como eu tô no quinto ano, não tem, tipo, professor de dez matérias, só uma professora. Ah, entendi, só tem uma professora. Ah, me fala outra coisa. De todas, assim, de todas, de todas as músicas que você já gravou, qual é que você mais gosta? O Paredão. O Paredão. O Paredão-dão, né? E aí, essa música foi legal de gravar? Foi, aí a gente chamou, eu queria chamar bastante gente, mas a minha mãe falou, não, eu tô ficando doida, muita gente, assim também não dá. Entendi. E aí, essa música durou quantas horas pra gravar? Foi o dia inteiro? Não, não demorou muito não. Eu acho que demorou só uma hora, mas passando assim, pra muito tempo, o dia inteiro, não. Não, foi legal então. Foi. Aí você gravou uma outra música, qual foi a outra? Foi. Assim, a primeira música que eu gravei foi em A Balada, a segunda no Talento, aí depois no Paredão, aí veio pro Bailão, e depois veio a Tá Chorando Porquê e Tô Malvada agora. Seis músicas. Será que eu vou curar no DVD, gente? Né? Olha, Elen, já experimenta, tá bom o milkshake? Eu vou deixar você tomar mais, toma mais. Toma mais milkshake, aproveita, enquanto seu pai não chega por aqui. Porque, quem disser é que ele não deixa você tomar milkshake, nem você, nem sua mãe. Olha, meu pai, ele deixa, mas agora minha mãe não gosta muito que eu tô me dando. Ah, é o contrário, entendi, é o contrário. Sua mãe, por que tua mãe não deixa? Ah, sim, ela fala, tipo, não, é muito doce, tem que comer uma coisa saudável. Ah, tá certa. Tem que comer legumes, frutas, tem que comer tudo, não é? É. Você come isso? Como? A gente tem, assim, uma cestinha, assim, de fruta. Eu como bastante laranja. Laranja, legal, laranja, legal. Agora, você tem músicas com mais de 100 mil views, inclusive no Spotify também, né? É. Nossa, é muito, gente, muita visualização, muita visualização mesmo. Você tá de parabéns. Obrigada. Agora, dá pra ganhar dinheiro como cantora? Você, assim, consegue comprar tudo o que você quer, assim, muitas bonecas, muitas roupas. Assim, eu não compro muita coisa assim, não. Não? Não, porque, assim, a gente gosta de fazer compra, mas também não precisa exagerar, né? É verdade. É verdade, mas você ganha mesada. Não. Não? Não ganha mesada? Não. Como é o nome do seu pai? Sérgio. Sérgio, por favor, vamos cipular uma mesada, Sérgio. Para a Bianca Frazão. Quanto você acha que você deve ganhar de mesada? 500 bilhões, tô brincando, tô brincando. Não, quanto? Acho que dois reais. Dois reais? Nossa, maravilhosa. Nossa, eu pedi, assim, pra minha mãe muito dinheiro. Eu queria muito. É. Assim, eu gosto de fazer pulseira. Aí, um dia, eu cheguei na minha mãe e falei, Mãe, eu posso vender pulseira? Aí, ela falou, tá. Aí, então, eu falei, comprar material, então, pra me fazer? Ela falou, tá bom. Aí, então, como minha prima tava em casa, né? Passou um dia lá. Aí, então, ela me ajudou a fazer pulseira. Aí, então, eu comecei a vender na escola. Mas, aí, não deu muito certo, não. Ninguém queria contar. Todo mundo falava, não, sei lá o quê, depois. Ah, é porque eu acho que não era ainda o momento pra você vender pulseira. Sim. Gente, ela fez um bazar muito legal. Foi um bazar pra ajudar várias crianças, né? Foi um dia especial, não é? Foi. Foi um dia especial. Você conseguiu juntar mais de 200 peças de roupas? Eu não sei quantas roupas eu consegui, mas foi bastante. Eu vi que, na foto, senti um monte de roupa, né? E vai ter outro. Vai. Vai ter outro. Vai fazer outro. Quando? Vai ser no mês das crianças agora. Não, outro. Ainda é nesse mês? Ah, então vai ser ainda nesse mês? Vai. Você é danada, hein, Bianca? Você é danada. É porque teve um bazar antes. Agora vai ser a continuação do bazar. Ah, que legal. Que legal. Então vamos, gente, vamos aproveitar esse momento pra todo mundo que doem roupas pra poder colocar aqui no bazar da Bianca, né? Pra várias crianças, ajudar várias crianças. Vai ser muito legal, tá? Não esqueçam de fazer sua doação. É isso, Bianca? É. Que isso. Vamos lá. E seus figurinos? Eu vejo que seus figurinos são muito lindos. Quem faz todos os seus figurinos? Algumas vezes é o Rui dos Anjos, mas algumas não. Algumas é a amiga da minha mãe. Ah, é? É. Porque a amiga da minha mãe, assim, ela se conheceu por causa do balé, né? Que a amiga fazia balé. Aí ela tinha uma amiga, aí minha mãe conheceu a mãe dela. E aí faz as roupas. E elas ficam fazendo... Nossa, mas essa sua roupa é linda, olha. Tem várias, tem tipo um pelinho, né? É, esse daqui foi o Rui dos Anjos que fez. Muito legal aqui. Rui dos Anjos. Beijo pra você. Você que arrasa aí nos figurinos. Né? Bianca, então eu queria muito agradecer que você veio aqui conversar comigo. Bater esse papo legal. E sempre a gente tem que deixar um recado pras crianças. Tem que estudar, né? Tem que estudar? Tem que estudar. Tem que sair do fundão. O fundão, assim, aconteceu uma história meio cuidada. Ai, eu vou muito ver dessas histórias, gente. Vai contando. Antes eu sentava no meio. E eu sento na parede no meio. Que é assim, a parede, duas aqui na frente. Sim. Mas eu sempre queria sentar lá na frente, no meio. Porque, assim, a luz que bate assim na lousa, eu não enxergo que é de branco, que ela faz com o gifo. Sim. Ai, eu não enxergo. Ai, então eu falei, será que do fundo é melhor? Porque eu era do meio assim na frente. Ai, então eu falei, professora, posso trocar de um lugar? Ai, ela falou, pode. Ai, então eu troquei de um lugar lá, né? Lá feliz. Ai, então como eu cheguei lá, ai, toda hora. Só na fofoca. É fofoqueira também. É isso aí. Dá um beijo. Todo mundo, então, vai acompanhar as redes sociais. Bianca Frazão. Oficial, é isso? Bianca Frazão oficial. Bianca Frazão oficial, ela tá aqui no YouTube, também tá no Instagram. Também tá no TikTok, né? Também tá onde? Todas as redes sociais. Tá no Spotify, Instagram. Tá no Spotify também. Gente, eu não tenho Spotify. Mas me sigam também nas redes sociais. Arroba Liza Gomes Repórter, no Kawaii, no TikTok, aqui no YouTube. Não esqueça de eu ativar o sininho também, tá? Muito obrigada a todos vocês que acompanham todos os dias. Nossos vídeos e compartilha também. Não é isso, Bianca? É. E não esquece de estudar, hein? Criançada, vamos estudar também. Feliz Dia das Crianças pra vocês. Feliz dia das Crianças pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.